É com recepção Ah, tá nos corredores, tá ligado? Peguei, peguei No spot, no spot Maestro tá na bomb Maestro tá no bomb comigo Peguei Maestro Nossa, Iegra tá em cima, mano Corri Defuse Vai descer ouro talvez Tô tirando Lisium Tá descendo ouro, eu acho Tá comigo, tá comigo Tô no elevador Tá quase segundos Ah, mano, que isso Boa, matou Tá passado Tomar no cu, velho Tá passando Foi intact Desativador pronto e ativado Porra Tá no bom ambiente Vamos botar um Não nega de baixo Não bomba Comente das forças inimigas Caralho Nossa, também é onde? Tá na atendimento aí Peguei aqui Peguei, peguei Peguei Agora tá mexendo o saco dele aqui Vem Pino Vem Pino Faz barulho, faz barulho Peguei 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 os dois Peguei os dois Tava te pecando? Tava Opa Tchau Amigão Tá bom né Eu vai reclamar? Não vou Nossa, então comeu Cara Puxa Puxa Cara Puxa Esse cara meira Esse cara é nada Olha a bomba Ali que tá Tá com o momento, hein? Aliados eliminaram a... Oh! A gente vai tentar se continuar nessa zona. Peguei, peguei. Peguei um. Boa. Boa mano. Peguei, peguei, peguei. Boa mano. Bente queimou, bente queimou. Avançou, 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 avançou pra trás lá. Nossa, passou na rotação, mano. Valeu. Tá plantando, plantando. Não, para não. Não perde, cara. Relaxa. Relaxa. Se ele for pra trás da van, eu te vi. É, relaxa. Tira a cara. Não perde. Relaxa, relaxa. Foi o trás da van, trás da van. Não, ainda não. Tô plantando lá, atrás da van. Tô plantando ainda, tô plantando. Tá não. Parou. Trades da van, trás da van. É minha porra. É minha, caralho. Nossa, não morreu. Peguei, peguei, peguei. Vou ficar lá no final, mano. Dá um trap aí. Ah, tomei. 20 de vida, 20 de vida. Nossa, ela vai e zona cai, velho. Eu tenho um caudão. Drone corredor de novo no bomb. Foi o gerador, o drone. Peguei o drone. Boa. Boa. Ah, ele smokou. Smocou. Calma, calma, relaxa. Vai entrar, vai entrar. O drone entrou o termite, tá mexendo? Ah, puxou, puxou o termite, puxou. Foi, foi. Tem o gerador já. Boa, tá lá atrás, lá no final. Foi o switch, foi o switch. Tá, tá no switch. Dei na cara agora, deu na cara. Lá no final. Desmontado. Tá abrindo, tá no prepare. Tá abrindo, tá abrindo. Não precisa. Boa, boa. Não, não foi bom, não. Caraca. Eu pensei que ele tá lá no... Será? Tem um cara aqui, uma tweet aqui, ó. Vai lá, vai avançar em você. Onde? Eu... Peguei, 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 peguei. Peguei um. Peguei o bot. Peguei o bot. Quebra essa janela aqui. Tem nego no telhado da suíte, cara. Fica a cozinha, fica a cozinha. Fica a cozinha, rodão. Cozinha, você pega ali, tweet. Ai, matou, matou. Vai, 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 vai. Tá entrando em Tati. Boa. Você vai até na volta, cuidado. Desce, 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 desce. Boa. Voltei, voltei. Caiu, pegou o bomb. Peguei o bico, entrando o bomb já. E aí, guys? Poxão, poxão, poxão. Abri no corredor, abri no corredor. Daí, do seu lado, do seu lado. Abri junto, abri junto. Boa, mulher. Boa. Boa na porta, porta agora. Ah, morri daí do outro bomb. É, tu comeu, comeu em Tati. 10 de vida, nosso monstro, 10 de vida. Pegou. Pegou. Avancou tudo você agora, pelo outro lado, pela maneta. Plantando, plantando, plantando a porta, porta, mata, mata, mata. Boa, caralho. É... Alarme. Pulou essa linha. Calma, calma, calma. Dentro dessa linha. Dentro dessa linha. Indo pra mureta. Indo pra mureta. Indo te comer. Na porta do PC. Voltou. Pegou o deficiário. Ah, pulou a janela. Quebrou. Pulou. Pulou pra acontecer nada. Eu fuso direto. Ah, não dá, mas plantou muito. Ele plantou bem. Ah, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. ward uspita...